O DJ Igor BR vai te pegar gostosa A peri que tá boa Boa em cima da curra Boa em cima da curra A peri que tá boa A peri que tá boa Boa em cima da curra A dor das novinhas safadas Aqui na mente vem maldade Sentando a pica na pica do seto 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 Pica do seto, vai sentando com vontade Sentando a pica do seto O DJ Igor BR vai te pegar gostosa Vai te pegar gostosa Vai te pegar gostosa A peri que tá boa A peri que tá boa Boa em cima da curra Boa em cima da curra A peri que tá boa A peri que tá boa Boa em cima da curra Boa em cima da curra A peri que tá boa A peri que tá boa A peri que tá boa Pica do seto, vai sentando com o montalaz Vai sentando com o montalaz Vai sentando com o montalaz Vai sentando com o montalaz